Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, mais um estúdio aí, faz aí algumas críticas ao Xbox Series S E vamos lá, vamos ver a matéria aqui, eu vou dar a minha opinião com relação a isso E assim, vamos lá, o estúdio de Trine 5 diz que o Xbox Series S é uma boa opção para os compradores Mas um problema para os desenvolvedores Abre aspas, hardware mais poderoso é sempre melhor do ponto de vista de um desenvolvedor Fecha aspas, disse Kai, Kai o que? Tom Vinen Não sei falar esse sobrenome não, mas enfim Os consoles, abre aspas, de nova geração, fecha aspas, estão disponíveis no mercado desde o final de 2020 E como não é segredo, a Microsoft foi responsável por lançar duas versões de Xbox Sendo o Series S, que oferece aí um console mais fraco, mas com custo-benefício Pagar muito menos por estar na nova geração, para quem não liga para grandes resoluções, etc E o Series X, que é mais poderoso em hardware, só que mais caro Só que oferecendo também o leitor de mídia física, que o outro não tem Se você gosta de jogar em 4K e blá 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 blá, aquele monte de coisa lá E aí o que acontece? Nos últimos anos, o Xbox Series S se tornou uma discussão na comunidade Onde muitos alegam que o console pode atrasar o seu irmão mais velho Seu irmão mais velho? Seria mais poderoso, né? Porque foram lançados ao mesmo tempo, se eu não estou enganado, mas enfim O Series X Até diversos desenvolvedores já disseram Não estarem muito animados Quando vocês vão fazer um port de um jogo para o Xbox Series S, né? Durante a nova entrevista, o Kai Esse sobrenome aí Tuovinen, sei lá Gerente de marketing da Fronsbyte Que é o estúdio responsável por desenvolvimento do Trine ou Trine 5 Se bem que, cara, Trine é um jogo tão leve, cara Pô, se a gente estivesse falando de um jogo tipo Red Dead 2 Gears of War Força Horizon Jogos mais pesados, mas enfim, vamos continuar aqui A Clockwork Conspiracy Decidiu comentar a respeito sobre o Xbox Series S Que é uma boa opção para os compradores, mas um problema para os desenvolvedores Ele falou aqui que tem aquela parada que ele acredita que o hardware mais poderoso é sempre melhor Ele falou que acredita que para jogos mais intensivos graficamente O Series S pode se tornar um gargalo Já que é necessário oferecer suporte a ele Do ponto de vista do jogador Suponho que seja uma opção interessante ter um console mais acessível Como disse o Kai, o Xbox Series S é um ótimo console custo-benefício Mas é um verdadeiro problema para os desenvolvedores Principalmente com jogos mais exigentes Um grande exemplo disso é o próprio Baldur Gates 3 Falei aqui que está com o problema de fazer a tela dividida no Xbox Series S Pois a Larian Studios está enfrentando problemas ao desenvolver o jogo para o Xbox Series S Devido ao modo cooperativo de tela dividida Até mesmo a Techland que o estúdio da franquia Dylite comentou no passado Que a GPU do Xbox Series S estava atrasando o desenvolvimento Bom, vamos lá pessoal Eu sei que a intenção da Microsoft foi Não vou dizer ser boazinha para os consumidores Mas foi interessante para pegar um mercado ainda maior Uma fatinha ainda maior de jogadores A ideia é bacana você lançar um console mais acessível Mas parece que para os desenvolvedores esse acessível está demais Porque tipo assim, se tornou tão acessível Ao ponto de ele conseguir Cara, mais uma vez Eu sei que vocês vão falar Meu Deus, não, mas essa comparação Não, porque ele pode ter uma unidade computacional mais fraca Mas ele tem os recursos de tecnologia atuais Então ele é mais forte juntando tudo Irmão, eu só estou falando de força bruta E quando você lança um console de nova geração Onde o poder bruto dele é menor do que o da geração passada Estou me referindo ao Onyx Nem vou falar do PS4 Pro É simplesmente bizarro Querendo ou não Por que que, por exemplo Jogos retrocompatíveis do Xbox 360 Tem, além do HDR, 4K no Onyx E ele não consegue fazer isso Tem todos os recursos que o Onyx não tem Cheio de recursos aí Além do SSD, VR, R, sei lá o que Tem um monte de coisa que o Onyx não tem Mas ele não consegue entregar uma retro melhor Por que que ele não consegue entregar uma retro melhor? Fica aí o questionamento Só que assim Assim, na minha opinião Eu Eu vou dizer o seguinte Para a pessoa que não liga Para o consumidor que não liga Para o videogame mais potente Ele é excelente Seria excelente até para mim Que ainda não tem uma TV 4K Se eu pegasse ele aqui Jogaria de boa Não ligo assim para a resolução Eu usou vocês aí Com o bagulho de resolução De ele ser uma merda e tal Mas eu mesmo não ligo Então assim É... Agora, para os desenvolvedores O que que eu penso? Eu não sei Vindo de um estúdio que não costuma fazer jogos pesados Fazer esse comentário Eu estou defendendo aqui não Mas eu... Sei lá Parece um... Parece tipo assim Está querendo... Está reitando de graça O aparelho É porque os jogos Trine O Trine São jogos muito leves Jogos tipo em 2D Praticamente ali De câmera de lado Com algumas... Alguns cenários Algumas fases Podem se dizer em 3D Um jogo com gráfico bem leve Bem tranquilo Não sei qual o motivo dele fazer esse comentário Se ele estivesse fazendo um jogo pesado Tipo se ele estivesse com um problema Com o Baldur Gate E o desenvolvedor vai lá e desabar Falta com problema Tela dividida Está uma bosta Não está rodando direito Entendeu? O console tem gargalo de GPU CPU Sei lá Eu até entenderia Mas os jogos deles são leves Não está tendo problema Não entendi a crítica aqui Será que é tão difícil Até para um jogo leve Fazer um port Para o Xbox Series S Será que é tão complicado assim? Será que as desenvolvedoras Estão ficando preguiçosas De fazer boas otimizações? Ah, porque sempre hardware é melhor Sempre hardware é melhor Cara, até alguns anos atrás 4 anos atrás Não, desculpa 3 anos atrás Vocês não tinham esses hardware De 10, 12 Teraflops Vocês tinham no máximo 6 E mesmo nos hardware Ainda Se você tirasse aí Os videogames de meia geração Vocês tinham hardware Que não chegava a 2 Teraflops E vocês conseguiam desenvolver Jogos muito bem com isso Jogos muito bem otimizados Não estou aqui defendendo E passando pano Para o Xbox Series Não, porque ele é um console fraco mesmo Entendeu? Só que em vista Do que os caras conseguiam entregar Num Play 4 No Xbox One E não conseguem entregar E entregavam muito bem Ainda no PS4 Pro E mais ainda no One X Né? E desenvolvedor reclamando Do Série S Tem desenvolvedor que nem Com o Playstation 5 Nem com o Xbox Series X Consegue entregar As coisas decentes, cara Nem isso os caras Conseguem entregar Mesmo com o poder de 10 12 Teraflops Entregam jogos merda Para cacete Então, sei lá Para mim Não faz sentido Essa reclamação dele Se ele estivesse Com algum problema Desenvolvendo o jogo dele Se o jogo dele fosse Mega Full Power Pesado Eu entenderia Mas Não é o caso No meu ponto de vista Na minha opinião É só uma reclamação Idiota Né? O que a gente não pode negar É que é mais um desenvolvedor Reclamando, né? Mais um desenvolvedor Aí Descendo a lenha No Xbox Series S Isso querendo ou não Aí Como é que eu posso dizer assim Tenta sujar a reputação Manchar a marca Xbox, né? Não sei Como eu falei Se ele estivesse passando Por problemas O jogo dele Eu até entenderia A reclamação Ali e tal Até fazer publicamente Para o Microsoft Né? Talvez Disponibilizar Como o Microsoft Está fazendo Né? E disponibilizar Até estúdio seu Para ajudar lá O estúdio do Do Baldur Gates A fazer o bagulho Da tela dividida E tal Mas não é o caso, né? Eu não sei Não sei muito bem Se é só Haterismo Ou se ele realmente Está tendo algum problema Nos jogos dele Bom O que vocês acham Dessa situação aí, cara? Vocês acham aí Que o problema Eu quero ver o seguinte Eu só quero ver Tipo assim Quando a gente falava Que o Xbox Series Podia ser um gargalo Da geração Muita gente ficava Né? Não sei mais o que Ainda está o CrossFit 1 4 O Xbox One Mas aos poucos Isso está acabando Eu não lembro Se o Baldur Gates Ele tem Versão Cross Gen Eu acho que não Eu acho que ele vai ser Só nova geração Não lembro agora Desculpa, tá? Não me vem a cabeça agora Mas eu quero ver Quando os jogos Passarem a ser Literalmente Só nova geração Como que vai ficar A versão Do Xbox Series Porque no Street Fighter Por exemplo Eu mesmo ainda falei Que aquilo ali Poderia ser um port Da versão do PS4 Que eles ficaram Com preguiça Aquela época E fizeram tão De qualquer jeito Que até a versão Do PS4 Não precisa nem pegar Do Pro A do Fat or Slim Que seja Tem a mesma potência ali 1.78 Teraflop Sei lá Está mais bonita Que a do Series O que não faz sentido Se ele tem 4 Teraflops Ele tem que ser melhor Que a versão Do PS4 Mas do PS4 O Rio tem até Às vezes Estourando Quando ele está Concentrando lá No especial E a do Xbox Series É só um borrão De braço Não tem definição Não tem nada Bagulho completamente Zoado Ou seja Como eu falei No meu vídeo Eu repito Na minha opinião É uma pura preguiça Da Capco Minha Minha Opinião Eles só pegaram A versão do PS4 E jogou lá Enfim Comenta embaixo No vídeo Deixa a tua opinião Deixa o like Compartilha E se puder Não seja pão duro Como sempre Vira membro do canal Para estar dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau Tchau